E o tal do desembargador Cássio Nunes Marques Ele que quer ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal Bolsonaro, quer que ele seja, indicou ele Vai ter que passar pela sabatina no Senado Está aí, piauiense E ele está sendo acusado, gente Gravíssimas as acusações De plágio De que ele, imagina você Um ministro do Supremo Tribunal Federal Teria copiado Copiado O trabalho de um colega advogado Para fazer a tese de mestrado dele Copiado ali ipsis literis Como eles gostam de dizer, né? Letra por letra Inclusive erro de português Passou também Tipo copiou, colou Além disso Disse que tinha feito uma pós-graduação Numa universidade da Espanha Não sei o quê A universidade da Espanha falou Escuta, não temos nenhum curso de pós-graduação aqui Detalhe Ele teria feito esse curso de pós-graduação Em cinco dias Porque é o prazo que deu para ele Acabar o doutorado Pós-graduação, minto Gente, desculpa É pós-doutorado Doutorado Pós-doutorado A coisa é chique Né? Só que ele tinha acabado o doutorado Ele teria que ter feito esse pós-doutorado Em cinco dias Isso não existe Isso não existe E agora tem outra acusação De um escritório de advocacia Onde ele trabalhou Onde o irmão dele trabalha até hoje Ele trabalhou quando era advogado E que teria negócios Com a companhia elétrica Lá do Piauí Que não passaram por licitação O Tribunal de Contas da União Chegou a mandar o contrato ser cancelado Porque tinha que ter licitação O governo do estado tinha que fazer o processo de licitação Só que isso não foi respeitado até hoje Então é mais uma investigação Mais uma sombra Sobre esse Cássio Nunes E vocês sabem que Para ser ministro do Supremo Tribunal Federal O mínimo É você ter a sua moral ilibada Nada contra você Nada Já começou a aparecer Vamos ver O que vão fazer os senadores Porque vai ter que ter a tal da sabatina E ele vai ter que passar na tal da sabatina Né? Vamos ver O que vai acontecer por aí O que vai acontecer por aí?